Que saudade, agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino Pelas ruas, flores e amigos Me encontro vestindo meu melhor sorriso Eu passei um tempo andando no escuro Tô procurando não achar as respostas Eu era a causa e a saída de tudo E eu cavei com o meu caminho de volta Me espera, amor, que eu tô chegando Depois do inferno, a vida em cores Me espera, amor, nossa temporada das flores Eu te trago um milhão de presentes Que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta Que o amor das pessoas e o amor pela vida Me espera, estou chegando com fome Preparando meu alma pras flores E quando vir alguém falar o meu nome Eu te juro que pode acreditar nos humores Me espera, amor, tô chegando Depois do inferno, a vida em cores Espera, amor, nossa temporada das flores Que saudade, agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino Chegaram as tardes de sol a pino Chegaram as tardes de sol a pino